Fala galera, aqui é o Veni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo vou testar pra vocês o novo bússola de prêmios com o punho do cobra de volta aqui no jogo pela primeira vez Mas é claro, lembrando aí, deixa seu like se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim, sem enrolação, vamos pro vídeo, então tá, o evento chegou agora, era pra ter chegado às 4 da manhã, demorou um pouquinho mais pra chegar Mas tá aqui e termina dia 3 do 10, tá, bússola de prêmios, juntamente aqui também tem o... Ah, eu esqueci o nome desse pacote, mas vamos ver aqui galera, tá aqui junto, é o Conjunto Astro do Pop, esse daí que é o pacote que tá junto com o punho Aí tem mil diamantes que você pode conseguir, tem também 100 diamantes, espero que eu consiga um desses, né Tá com desconto todos os giros, né, então eu vou começar aqui com o giro de 1, né, só pra... só pra começar mesmo Vai que eu consigo já o punho, nossa, aí se eu conseguir o punho eu já paro hein galera Então tem o de 10 também, vamos girar o de 10 também, é, 10 giros, né É, não consegui mil diamantes não, ó, eu vou até pular aqui, porque já fica, né Pera aí, deixa eu pular, não consigo esperar Tem aqui as caixas do plano bermuda, ó, dá pra conseguir alguma coisa aqui Tem o pacote de medalhas, as caixas mais recentes, né, que chegou aí no jogo Então, vamos mais de 10 E o giro especial também, né, tá 50% de desconto, então vamos girar também Consegui uma caixa, enfim, já foram, já foram aí 20 giros galera, 20 giros e nada Vamos lá, mais 10, só caixa de novo e nada desse punho Já foram 30 giros Eu nem sei qual que é o melhor giro, enfim Vamos lá de novo, mais 10 A única coisa principal aqui que tem é o punho, né, porque Porque eu não só, ai ó, já consegui um pacote Talvez significa alguma coisa boa, não sei Vai, vamos lá Hum, caixa de novo Vou girar de 1 e de 10 Eita, já foi Nossa, já foi mil diamantes, tão fácil, é, muito fácil perder Diamante aqui, mais 10 Panela Não Mais 1 Mais 10 Mais 10 Nossa Na verdade já foi dois mil Nossa, esse evento é muito rápido, perder diamante, eu nunca vi isso Especial Especial de novo Vai 10 É muito caro esse evento Astro do Pop, que eu acredito que eu até tinha também Então Nada Nada demais Mais 10 Nossa, eu preciso ganhar os diamantes de volta Vou sair Vou sair Nossa, eu nem sei quantas caixas eu peguei aqui Vou continuar, tá, galera Mas deixa eu ver aqui Só pra Pra, sei lá, vai que tá bugado Olha o tono de caixa, galera Nossa Vamos lá De novo Bússola Bússola de prêmios e Vamos lá 10 Dragão azul Não, não é possível que eu vou gastar 3 mil diamantes nesse negócio Não vai Não vai pegar Pacote de medalhas Vamos lá 10 Pacote musical Ganhei 100 diamantes Nossa Incrível 100 diamantes com o que eu já gastei aqui Confirmar Mais 10 Giro especial Não, não é possível que eu não vou conseguir 10 Pacote musical Nossa, eu vou pegar Vou esperar sobrar meu diamante Porque não dá pra gastar tudo isso aqui, não Quanto eu tinha? Eu tinha 7 mil, né? É, pois é Agora eu tenho 2 mil assim, ó Rapidinho Que nem água saiu os diamantes Panela Toque em dragão azul Astro do pop Muito ruim Esse evento, sinceramente, é um dos piores do jogo, hein? Já consegui fácil aqui nesse evento Mas dessa vez Não tá nada fácil Aí Punho do cobra Foi Ai, não Nossa Eu gastei o que? 6 mil diamantes pra pegar isso aqui Não Mentira que foi 6 mil Já esquece Se você quer tentar gastar Enfim Tenta sorte, né? Se você ainda quer mesmo vendo isso aqui Tenta sorte Porque pode ser que você consiga os diamantes de volta, né? Mas Nossa Não vale a pena esse evento, hein? Não vale a pena Deixa eu ver se dá pra pegar alguma coisa aqui nessas caixas Ai 20 Caramba Nossa Eu nunca vi isso Não tô acreditando Nossa Nossa, esse daí eu acho que foi o evento que eu mais gastei Pra falar a verdade Pois é Nossa Foi muita coisa que eu gastei Muita coisa Acho que dá pra trocar com uns tokens depois aqui Alguma coisa Sei lá Tô já Desanimado Nossa Nunca gastei tanto Quanto eu gastei hoje aqui 6 mil diamantes Que foi assim Embora tão rápido Na casa de papel também O que eu consegui aqui foi Mas é caixa Consegui a prancha que eu tinha, eu acho também Emote Enfim Depois eu abro essas coisas Vamos ver aqui o punho Punho do cobra Cadê? Não, peraí os pacotes, né? Não, deixa eu terminar de abrir aqui as caixas Rapidinho Caixa aqui do Da Arca do Dragão Pelo menos Talvez dê pra até melhorar ela depois Ah Acho que vai dar até pra melhorar Aqui eu já tinha Esse pacote musical Que falta Ah, falta nada aqui Da medalha Vou abrir tudo, vai Tô sem paciência hoje Toque, toque Depois dá pra trocar Deixa eu ver Nossa, em falar nisso A caixa que vai dar, hein? Pra trocar Faltava poucos tokens Pior que não vai dar, não Atualizar Falta ainda Nossa, falta ainda muito Ainda faltou bastante Deixa eu continuar aqui Pra ver Na troca das caixas Ganhei muita moedinha Do plano bermuda Plano bermuda Aqui Dá pra trocar pela Panela Ou pelo emote Ah, tem muita coisa pra trocar ainda Deixa eu abrir tudo também Aqui, ó 48 Nossa Se voltar mais outras coisas Com essas moedinhas Vai dar pra pegar tudo Panela E emote Acho que eu peguei tudo, né? Vamos ver Toque em plano bermuda Dá pra trocar pelo emote aqui Milhona que chama E... É isso Deixa eu ver Toque em musical Dá pra trocar por esse aqui Aí tem o das medalhas Dá pra trocar aqui E... A umpe também É isso Acho que é isso As coisas que faltavam das caixas Então Bora lá ver aqui O punho do cobra Não tô feliz Nossa Não vale a pena esse evento, hein? Nunca gastei tanto Da última vez Veio muito fácil Topo criminal, né? Aí por causa de um punho Vem 6 mil diamantes Muito engraçado, né? Ó Aqui, ó Os 4 punhos Mas esse aqui foi o mais difícil de conseguir Nossa, os outros não foram assim Acho que eu gastei no máximo 2 mil diamantes nos outros Porque esse aqui é em especial 6 mil Então Comenta aí se você vai girar Mesmo vendo isso aqui É Mas é isso Se você gostou Deixa aí seu like Porque eu não gostei Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de ativar O sino de notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau, galera Até o próximo vídeo